Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Meus amigos, quem fala aqui é Paulo Pedreiro É pra você que não me conhece Seja bem vindo no canal E espero que Após você assistir esse vídeo Você Possa Ter entendimento no que está sendo explicado Talvez você seja um profissional do ramo ou não Enfim, então os vídeos são pra Pessoas que de fato Buscam algo que Que vem aí Resolver algum problema, tirar alguma dúvida Ou até mesmo as pessoas Como se diz isso, fazer os trabalhos Sem ter a necessidade de contratar a mão de obra Lembrando que Os vídeos não são feitos, tá pessoal? Disponibilizando o curso Oferecendo o curso De forma alguma Infelizmente Eu não tenho essa oportunidade De fazer isso Então o que eu posso fazer na verdade É levar aí Sempre os meus vídeos Mostrando Tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia Aquilo que deu certo É postado Aquilo que não deu certo Também é postado Mostrando aonde foi o erro Ok? Aqui não tem Aqui não tem maquiagem Aqui não tem Aqui não tem nada Que é feito Para deixar só bonitinho Não O que deu certo Vai ser feito Vai ser repassado Todos os procedimentos E aquilo que foi feito Que houve algum erro Também será mostrado E também será mostrado Em que ponto Iniciou-se o erro Como eu sempre falo Tudo que começa certo Termina certo Aquilo que começou errado Dificilmente Temos aí condições de consertar Por isso que Todos os meus trabalhos São feitos na prática E repassados na prática Para vocês aí Ok? Bom, pessoal Eu postei um vídeo recentemente Mostrando como fazer A instalação Dessa subcobertura Ou seja Essa manta térmica Ela é uma manta Que ela vem com dupla face Ou seja Ela tem essa parte Aluminizada Na parte superior E na parte inferior É uma manta mais cara Temos aí diversos tipos De mantas Marcas, enfim E não são todas iguais Algumas mantas São extremamente sensíveis Só o fato De muitas vezes Você raspar a ripa Em cima dela Ela acaba rasgando Mesmo que você Adquira uma manta De boa qualidade Alguns cuidados Devem ser tomados Como você não furar Essa manta Você não esticar demais Para não vir a rasgar Enfim Todos esses cuidados Devem ser tomados Independente da qualidade Da manta ou não Tá? Ele é um material frágil Por isso Deve ser manuseado E instalado com cuidado Porém Não há dificuldade alguma Tá? Eu postei esse vídeo Recentemente Mostrando Tá? Como fazer Essa A instalação Dessa manta Sobre o madeiramento Ou seja Sobre o caibo Sobre a estrutura Do telhado Tá? Como vocês podem observar Aí Já está pronto Inclusive já estou colocando As telhas ali São telhas cerâmicas Como essas aqui Esmaltadas Para eu Já começar a cobrir Tá? Ontem Eu comecei Esse trabalho Era por volta De umas Nove horas da manhã Tá? E por volta Das quatro e meia Eu Deixei o trabalho pronto É uma área Que vai dar Quarenta e seis Ponto trinta e cinco Métro quadrado Acho que é isso mesmo Deixa eu confirmar aqui Tá? Eu até marquei aqui Bom É Vai dar dez e trinta De comprimento Tá? Ou seja Dez e trinta Por quatro e meia Tá? Descontando o beiral Tá? Somente onde foi colocada a manta Vai dar quarenta e seis Ponto trinta e cinco Métro quadrado Tá? É Aonde foi Esticada essa manta Tá? Nessa área Quadrada Porém não um pouco mais Eu estou descontando os beirais Tá? Bom E Foi feito o trabalho Foi feito o trabalho Da manta Tá? Eu mostrei no primeiro vídeo Como que deve ser feito aí Os procedimentos Pra Fazer A instalação Tá? Da manta Pra quem assistiu o primeiro vídeo Tá? Eu iniciei A instalação dela Daquela ponta pra cá Tá? Eu passei Toda essa região Ok? A largura dela é um metro Tá? Até aqui Ok? É Eu recomendo que seja feito de cima para baixo Por quê? Pra você ter aí A A possibilidade de fazer o quê? De sobrepor A próxima Né? Manta Por cima da outra Tá? Nunca fazer o contrário Sempre A manta Na parte superior Ela tem que cobrir A que está na parte de baixo Ok? Foi feito Todos os procedimentos Certo? Como eu mostrei no primeiro vídeo Todos os caibos foram verificados Foram limpos Retirados Alguns pregos Aqui Nesses madeiramentos Que vocês estão vendo aí Eu apliquei um hidrofugante No canal Eu tenho um vídeo explicando Como você Aplicar esse Ele não é um veneno Tá pessoal? Ele é um repelente Ele é um hidrofugante Que ele vai Repelir Água Cupins Enfim Então ele vai conservar essa madeira Esse madeiramento aqui Ele tem 40 anos Tá pessoal? Eu posso comprovar Porque Esse é um condomínio velho Tá? E aqui as casas São de 40 anos E Inclusive tem datas Né? Das pessoas que trabalharam aqui Deixaram marcada Nas paredes Enfim Então são 40 anos É de 77 Se não me engano 76, 77 Então é um madeiramento Que está super conservado Confesso que Dificilmente você vê O madeiramento nessa situação Tá? Com a cidade toda Conservada assim Porém A madeira foi limpa Tá? Foi trocado Todo o ripamento Exceto os caibos Ok? Apliquei o hidrofugante Em todo o madeiramento E posteriormente Tá? Foi instalada a manta E agora foi feito o ripamento No canal eu tenho um vídeo explicando Como você fazer Tá? O... A subcobertura Por cima da ripa Ok? Algumas pessoas foram no canal Na verdade foi um Foi duas pessoas só Tá? E falou Que o método certo É esse daqui Correto Esse aqui é o método É um dos métodos corretos Tá? Como eu falei É... No caso Se você pretende Descobrir sua casa E somente Cobrir Tá? Com uma manta Você pode fazer Esse procedimento Tá? É... Eu só não recomendo Que você faça isso É... Em telhas galvanizadas Ou desculpa Em telhas esmaltadas Porque É... Quando ela é esmaltada Dos dois lados Como essa telha aqui Ela é esmaltada Na parte superior E na parte inferior Ela se torna lisa Por essa razão Que se você fizer A subcobertura Por cima da ripa Tá? E você colocar Essa telha Ela vai escorregar Ela não vai ficar na galva Tá? No ripamento Mas as outras telhas Comum Aquelas que tem uma galva maior Não há problema algum Ok? Então nesse caso Você pode fazer Tanto dessa maneira Tá? Por cima dos caibros E posteriormente Fazer o ripamento Ou você fazer por cima Tá? Aí Fica a seu critério Tá? E... A sua disposição aí Ok? Bom É... Aqui é o seguinte Então foi feito Ok? Aqui foi passada também A fita Tá? Pra juntar Uma manta na outra Você pode observar aí Que quase você não consegue visualizar É uma fita metálica Tá? Pessoal Apropriada Essa manta de baixo Tá? Ela... Ela está passando aqui por baixo 10 centímetros Ou seja A que está vindo na parte de cima Ela está Tá? Sobrepondo ela 10 centímetros Ok? É o suficiente Para que você não Você possa fazer a colagem Aí É... Com a fita Ok? Não use outro tipo de fita Somente a fita adequada É... Tomar cuidado Na hora de você fazer o ripamento Vocês não... Não furar Tá? A manta Evitar raspar Essas ripas por cima dela É... Também na hora de caminhar Por cima do madeiramento Pisar nos caibros Ok? E... Conforme vocês vão instalando a ripa Tá? Que também deve ser feito De baixo para cima Já deixar o beiral galgado Tá? Por exemplo Ali eu deixei 10 Então eu já fiz as galgas E fui galgando aí Tá? Que no caso dessa telha esmaltada Eu dou 36,5 Então ela foi sendo galgada Na parte superior Tá? Ela deu esse outro em conta Que é onde eu vou ter que fazer o que? Cortar a minha telha Tá? O corte ele é inevitável Dependendo da situação Você tem que cortar assim A não ser que você Faça as contas no beiral Ok? E... Faça... Né? Mas é dificilmente isso acontece Igual assentar um piso Muitas vezes você Inicia com a placa inteira E... Nos cantos Acaba dando recorte Isso aí Tá? Faz parte Não tem como você evitar isso daí Certo? Bom Então basicamente é isso Então é uma área Que dá 46,5 metros quadrados Tá? A instalação da manta De baixo para cima O ripamento também Ok? É... Todo esse cuidado deve ser tomado A função da manta O que que seria? É... Isolamento térmico Tá? E... Também... É... Caso houver quebra de telhas Tá? Essa manta ela serve como o que? Como uma sobrecobertura Ela não vai deixar essa água Tá? Penetrar por... Por... Pro forro E acabar aí danificando aí A sua pintura na parte de baixo Os móveis Enfim É um trabalho É... Bastante inteligente Tá? E funciona muito bem Na hora de fazer a instalação com essa manta Trabalhar com óculos de sol Pra... Porque... Reflete muito o sol no olho da gente Isso pode agredir a nossa visão aí Tá? Trabalhar com cuidado É uma área que dá quase 50 metros Eu fiz num dia mais o meu filho Ok? Não é um trabalho difícil fazer Porém tem que tomar cuidado Trabalhar em lugar alto Em telhado Ok? Dia de sol Trabalhar com chapéu É... Tomar bastante água Enfim Então cuidar aí da saúde Porque sem a saúde A gente não consegue fazer nada Né? E... É um bem precioso Que não tem valor Eu penso assim Bom Então é isso daí Tá? Agora vai ser feita a instalação das telhas Nos beirais aqui Vai ser assentado, né? Instalado As telhas dupla Dupla face, né? Ou seja Esmalte na parte superior E na parte inferior Porque vai ficar a amostra Não vai ser forrado Daqui pra cima vai ser feito o que? A... Instalação de telhas, tá? A mesma telha Porém O esmalte é só na parte superior Ok? Uma telha muito boa Eu recomendo Tá? Porém Na hora de você fazer A instalação Tá? Verificar É... No caso Madeiramento antigo Verificar as condições Tá? Do telhado Se há madeiramento podre Se tem ripas Enfim Aqui no caso Eu só troquei Somente as ripas, tá? Mas todo o madeiramento Está em boas condições Eu limpei todo o forro Na parte de baixo É... Pra você ter uma ideia Eu tirei um saco de 60 litros De... Pó, né? Pó 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 que acumulou durante 40 anos Aí Parece pouco, né? Mas pra pó, né pessoal? É muita coisa Ok? Fora caco de telha É... Entulho Enfim Então tudo isso é bom você limpar Porque depois Você não consegue ter acesso Por cima do telhado, tá? Pra fazer manutenção Na rede elétrica Na parte hidráulica, tá? Que está debaixo desse... Desse forro O importante é que vocês deixam, né pessoal? Malçapão Uma entrada fora do telhado Mas em situações Que você não tem essa condição, tá? Infelizmente você vai ter que cortar essa manta, tá? Só que esse local Que você cortou a manta Ele vai ficar, tá? É... Vulnerável aí Caso chover Quebrateira Enfim Então Por isso que é importante No projeto Na execução Do seu telhado Vocês verificarem aí Sua passagem, tá? Pra debaixo do telhado Sem ter acesso por cima do telhado Ok? Somente outros casos Que a gente usa aí O acesso por cima aí Ok? Bom Então o trabalho está executado Conforme eu prometi pra vocês Eu ia deixar o trabalho pronto E mostrar Ok? É... Aqui é uma torre Que eu vou fazer uma cobertura também Estilo Tá? Aquela dali, ó Como vocês estão vendo lá Porém as duas águas Uma vai ser pra frente Outra pra trás Também vou mostrar um vídeo Fazer um vídeo mostrando Como fazer esse tipo de trabalho Certo? Esse telhado Ele tem 188 metros quadrados Toda a sua extensão Esse lado de cá também Eu vou trocar Tá? Como vocês podem observar São telhas coloniais Tá? Estão sendo substituídas Por telhas esmaltadas Tá? E... No canal também Eu tenho alguns vídeos Referentes a esta obra Tá? Mostrando Todo o início do trabalho O que está sendo feito No decorrer da obra Quando eu apresentei O que ia ser feito Posteriormente Eu vou mostrar um outro vídeo Tá? É... Fazer um vídeo mostrando Como ficou Tá? Esse telhado aí É... Pronto Tá? É... Eu não trabalho com equipe nenhuma Trabalho somente eu e meu filho Tá? Ele também é proprietário De um canal Chamado É... Máximo Tutoriais Certo? Ele está me ajudando A fazer empreitada aí Ok? É... Enfim pessoal Então É isso daí Então os meus trabalhos São feitos E são mostrados Pra que você possa aí De fato Colher informações E aprender cada vez mais Com esse canal Que eu tenho certeza Porque ele foi feito Né? Pra que você possa Cada vez mais interagir E aprender aí Com os meus trabalhos Tá? São 26 anos de profissão E cada dia que passa Eu procuro aprender comigo mesmo Ou seja Buscar informações Fazer sempre da maneira certa E se eu fizer alguma coisa de errado Como eu falei Eu procuro consertar Pra na próxima vez Eu não fazer Nenhum trabalho errado Que possa prejudicar aí O meu nome Prejudicar O dinheiro do meu cliente Né? E também A sua obra Então eu procuro fazer sempre Tudo aquilo Pra agradar Né? Tanto o cliente Também Os meus clientes em geral Porque um trabalho Chama o outro E é assim que funciona Tá? Não adianta você fazer Mil propagandas Mil Trabalhar em O marketing As coisas de outras Em cima do algo Seu Se você não tem a capacidade De mostrar realmente Aquilo que você faz Ok? No canal Eu tenho uns vídeos Mostrando aí Tá? Em relação a isso O que você Deve fazer Pra você Conquistar a clientela Pra você conquistar o seu espaço Como profissional Primeira coisa que eu falo Deve ser um profissional Iniciantes Muitas vezes Ele está começando Então pra ele é mais difícil Então ele precisa ganhar o campo Precisa Mostrar aquilo que ele realmente Pretende fazer E sempre com humildade Que ser humildade A gente não chega em lugar nenhum Beleza pessoal? Então quem fala Que é Paulo Pedreno Eu tenho a satisfação De apresentar mais um trabalho Concluído Nesse caso A instalação da manta Já com ripamento Ok? E eu tenho certeza Que cada vídeo Que você ver Assistindo o canal Aqui É algo pra te ajudar Não pra te atrapalhar E você pode ter certeza Tudo que é mostrado aqui De fato é O que funciona pra mim Durante 26 anos De profissão Na construção civil Ok? Fiquem todos com Deus E não deixem de compartilhar Dá o teu O teu aval Dá o teu Enfim Dá o teu A sua sugestão Enfim pessoal Fica à vontade O vídeo aí É pra você xingar Pra você falar bem Pra você elogiar Enfim Então Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau